No domingo aconteceu o segundo dia de programação da Feira e Festa dos Caminhoneiros em Itabaiana, no nosso Agreste. Teve a tradicional carreata, a coisa mais linda do mundo, a carreata Mirim. Foram mais de 4.200 crianças lindas inscritas que foram percorrendo as ruas da cidade serrana com seus carros em miniatura. Coisa linda, cada caminhãozinho, hein gente? Mais bonito que outro. Parte desses caminhões foram cedidos pelo governo de Itabaiana por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Coisa boa demais. A Prefeitura fez a entrega de mais de mil unidades dos caminhões em miniaturas. Olha só que beleza. Oh, coisa mais linda desse mundo. A Festa dos Caminhoneiros acontece no próximo fim de semana e o melhor, transmissão ao vivo do Sistema Atalaia de Comunicação. Uma cobertura super especial e completa. Na sexta tem o Cidade Alerta ao vivo de Itabaiana. E você adivinha? Claro, é nosso convidado especial. Sensacional e brigadão de coração.